Balneário Camboriú vai sediar a primeira edição do seminário Univale de Corrosão. O evento ocorre no dia 18 de maio e para falar mais sobre a programação, está com a gente o Richard Foster, ele que é aí um dos organizadores desse evento e também auditor gestor da Naros, que é um parceiro grandioso desse evento. Richard, obrigada mais uma vez por atender a nossa equipe. Gostaria que você contasse um pouquinho da relevância desse evento que está sendo realizado pela primeira vez na Univale. Boa tarde. Boa tarde a todos. Esse evento, ele traz para nós aqui, principalmente da região sul, vários professores e empresas que estão bastante focadas nessa área de corrosão. A corrosão consome valor muito grande do PIB, por exemplo, de cada país. E existem estudos que de 15% a 35% podem ser reduzidos, podem ser economizados, se a gente fizer uma boa gestão, uma boa proteção desses ativos, dos equipamentos, das estruturas. Então, esse evento, ele vai dar oportunidade de a gente congregar estudantes, profissionais, empresas que estão ligadas a essa indústria. É muito afetada pelos problemas de corrosão. Richard, além de ser um dos organizadores desse evento, gostaria que você contasse também, porque você vai palestrar no finalzinho da manhã do seminário. Gostaria que você compartilhasse de forma breve qual vai ser a temática da tua explanação. Eu vou abordar aqui a relevância, a importância da educação e do treinamento de profissionais, de pessoas que podem contribuir para reduzir esses custos, esses gastos. Então, há uma importância muito grande na gestão dos investimentos, se todos tiverem consciência do impacto da corrosão. Gostaria que você aproveitasse o espaço da TV Univale para convidar quem está nos assistindo e destacar quem pode participar desse seminário de corrosão. O evento é aberto a todos os profissionais, todas as pessoas. Então, você que principalmente é engenheiro, que está à frente dos projetos e que pode contribuir muito nesses projetos, conhecendo as implicações de um bom projeto de proteção anticorrosiva. Então, vai ser um evento imperdível, na minha opinião. E aqui para o Sul é o primeiro evento. Então, nós vemos que vai ser de grande relevância a sua participação. Muito obrigada, Richard, pela sua explanação aqui na TV Univale. E fica o convite, então, para você acessar univale.br barra eventos. Esse seminário de corrosão vai ocorrer na Univale Campos Balneário Camboriú, no dia 18 de maio, das 8 da manhã às 6 da tarde. Você é convidado para esse grande evento.